Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre formas de pesquisa, formas de revisão de literatura. Eu já deixo claro para vocês que essa é a forma que geralmente eu utilizo, de forma simplificada eu faço algumas coisas a mais, mas de forma simplificada é isso. Vamos lá então? Abrindo o navegador aí, veja o seguinte, aqui é o site da FMT, mas eu geralmente começo quando eu não tenho noção nenhuma do tema, eu vou no Google primeiro. Olha lá, vou pesquisar aqui o nosso tema, degradação, olha só, como eu já pesquisei antes, vai aparecer algumas coisas para mim. Primeiro aqui é uma notícia da Globo, quatro fatores que causam degradação de soro na agricultura. Ah professor, mas você disse para não usar notícia, eu não estou dizendo para você pegar essa notícia e jogar no seu trabalho, nem fazer uma resenha. Mas como você não tem noção nenhuma do seu tema, é bom você ter o primeiro contato com uma coisa mais simples, um conteúdo mais simples. E aqui você vai ver formas de degradação, a erosão, a salinização, você vai perceber que ela já pode estar relacionada ao seu tema, uma vez que o potássio, o excesso de potássio pode levar a acelerar o processo de salinização do solo. Compactação você vai ver que é uma questão física, assim como erosão, não é química. A poluição química já vai relacionar, olha só, insumos agrícolas, como fertilizante, já é uma questão mais química. Então vamos voltar lá. O que mais tem aqui? Eu tenho uma informação, cadê? Aqui. Da Embrapa, sobre o manejo do solo. Então olha aqui, esse site aqui é muito interessante da Embrapa. Você tem formas de manejo do solo, ele vai dizer o que é para você ter o primeiro contato, sobre como o agricultor e o agrônomo manejam o solo, forma de plantio, irrigação, tratos culturais, doenças, agrotóxicos, defensivos agrícolas, né? Rentabilidade, você tem as referências se você quiser pesquisar alguma coisa. Olha aqui, dados sobre socioeconomia, enfim. Por um link lá no Google você encontrou várias informações. Olha aqui que importante para a gente, adubação. Vai falar sobre nitrogênio, sobre fósforo, potássio, cálcio, várias nutrientes aqui. Análise foliar, enfim. Primeiro contato, isso aqui está ótimo, tá? E como é da Embrapa, você pode inclusive citar. Ok? Vamos voltar lá no Google. O que mais o Google nos reserva? Você pode fazer também o seguinte, olhar aqui as próximas páginas. Eu geralmente vou no máximo até a segunda. Ou você pode trocar aqui o termo de busca, né? Por exemplo, você pode colocar fluxo de nutrientes do solo. E ver o que aparece. Olha a Embrapa de novo. site aqui, com alguns links para você. Resiliência. Lembra o termo de resiliência que eu usei? Já apareceu aqui. E esse site, PPG Solos. Programa de pós-graduação em solo. Então, é da área. Deve ser uma dissertação ou uma tese. Olha lá. Ricardo Pereira, resiliência e fluxo de nutrientes do agro-sistemas. Cultivados com caju na região semiárida do Brasil. Fortaleza, 2017. Recentíssimo, né? Três anos só. Dissertação de mestrado. Olha só. Dissertação de mestrado. E aí, ó. Uma coisa que eu gosto de fazer é ler o resumo. Para saber se de fato te interessa. O que me interessou? Eu vou lá para o sumário. Então, aqui. Sumário, introdução, hipótese. Olha, e aqui ele usou aquele link. Lá do Word que esse meio vocês já usaram. Então, a revisão da literatura. Está vendo o que eu falei para vocês? Eles usam geralmente como correlato, né? Como sinônimo. Revisão da literatura e referência, referência teórica, né? Flutos de nutrientes e ecossistemas naturais em agro-ecossistemas. Vamos supor que eu quero ler isso aí. Cliquei aqui. Será que ele vai para lá? Foi, ó. Flutos de nutrientes, né? Você vai ler. Eles ficam alguns aqui. Se você gostar da situação, você vai lá na referência. Referência sempre está no fim. Então, você pode carregar aqui para baixo. Anexos. Olha a referência aí. Você procura aquela referência. Você pode fazer de algumas formas essa pesquisa, né? Vamos supor que eu queira essa aqui. Copiei o título. Joguei no Google. Olha ela aqui, ó. Proposta para avaliação de condições. E sustentabilidade. Já achei esse trabalho. Certo? Então, tá. Vamos voltar mais um pouco. Já achei também trabalhos da Cielo. Publicado na própria Cielo, como nós explicamos. É um artigo antigo. Só pela formatação, já dito para vocês. Ó, 99. Ah, professor. Você falou para citar só 2005. Para citar. Artigo de 5 anos só, né? Para citar. Mas para ler, para ter conhecimento, você pode ler outras coisas. Porque quanto mais você ler, mais argumentos para busca você vai ter. Então, você pode encontrar nesse trabalho aqui, por exemplo, o termo, a metodologia de balanço de nutrientes. Então, você pode vir aqui no Google e pesquisar. Balanço de nutrientes do solo. E vai aparecer algumas coisas para mim. Cielo de novo. Cielo de novo. Uni Oeste. IPNI. Esse IPNI é uma referência nesse assunto que eu estou trabalhando. Então, aqui vai ser interessante. Olha aqui. Balanço de NPIO na cultura do milho de três milhões distintas. É aquilo que vai ter algumas informações. O consumo de fertilizantes. Ah, interessante. Para o meu trabalho, eu vou precisar do consumo de fertilizantes. Consumo de fertilizantes que forem entregues para as fazendas no Brasil. E aqui ele coloca esse trabalho, essa publicação. Tem aqui por estado, por tipo de produto e por tipo de nutriente. Poxa, tudo que eu preciso. Onde que ele conseguiu isso? Anda. Então, eu vou copiar aqui. Vou lá fazer uma busca no Google de novo. Opa. Anda. Olha só. Agência de Notícias e Direitos dos Animais. Não é o que eu quero. O que eu quero é essa segunda. Associação Nacional para Difusão de Adubos. Abriu. Aqui você pode pesquisar uma infinidade de coisas. Você pode olhar com cuidado, ver o que eles defendem e tal. Mas o que nos interessa, por enquanto, é a publicação. Toda associação é uma boa ferramenta para você, um bom caminho para você seguir na busca de dados. Se a própria associação ou sindicato ou instituto, que seja, do setor não tiver os dados, ela não mensurar os dados, provavelmente ela vai ter lá a citação do local onde esses dados são mensurados. Por exemplo, IBGE, IPEA, Secretaria de algum Governo de Estado, Prefeitura ou Federação, né? Universidade, enfim. Aqui você tem um anuário. Esse anuário eu usei e eu sei que ele é pago. Mas para saber se ele serve para você, no nosso exemplo, você pode clicar no sumário, no índice, e ver se de fato tem o que você precisa. Olha aqui. Entregas ao mercado, que é exatamente aquela informação que está nessa tabela aqui, eles tiraram desse capítulo 6 aqui. Tá bom? Então, no meu caso, eu compraria como de fato eu comprei. Mas além disso, eu tenho aqui artigos sobre fertilizantes, boletins técnicos, artigos e arquivos de congresso, livros técnicos. Isso é muito interessante para você entender como funciona ali o solo, né? Que é o nosso objeto de estudo. Olha só. Manual de fertilidade do solo, controle de qualidade dos fertilizantes minerais. Por aqui você vai conseguir saber a dinâmica do nutriente, quando está em excesso, quando não está, o que esse excesso do nutriente pode causar, o que a falta de nutriente pode causar, além de reduzir a fertilidade, tá? Pode levar à acidificação do solo, por exemplo, né? Tem seminários, teses de mestrado e doutorado. Mas vamos voltar ao nosso querido Google. Então, vocês entenderam que essa aqui é uma forma geral de você pesquisar. Se você não tem muita informação, tão pouco perdida na sua pesquisa, use o Google que ele vai te dar um norte, né? Ele vai te ajudar a encontrar um norte. E você pode utilizar o Google mudando aqui os termos de busca, né? E uma coisa que eu gosto de fazer é essa brincadeira aqui. Colocar PDF em cada termo de busca, eu coloco o PDF na frente. Por quê? Geralmente ele vai me retornar teses, dissertações e artigos. Olha só. Cielo. Balança de carbono e nutrientes em plantio puro e misto em espécie de oleotais nativos. Artigo de 2008. Se eu quiser mais alguma coisa específica, vamos ver se aparece. Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. Olha só. Muito importante também. Efeito do sistema de cultura e ponte de nutrientes no balanço fósforo do solo. E aí eu vou lendo aqui. E é isso. No Google seria basicamente isso, tá bom? Ah, suponha que você queira buscar dados. Eu quero quantidade, quantidade, produzido. Produzida de soja. Pesquisa aleatória. Vai ser difícil você encontrar, sim, tá? Mas pode ser que você encontre. Olha só a sorte que eu dei aqui. O CIDRA é um portal de informações, né? De dados secundários do IBGE. O IBGE coleta alguns dados, como produção agrícola, produção industrial, censo, agropecuário, enfim. E nós podemos ter acesso por meio do CIDRA. Tá? Aqui, CIDRA. E aqui, no nosso caso, dessa tabela, você tem dados sobre a área plantada, área colhida, quantidade produzida, rendimento médio e valor da produção. Isso, essas informações para quais variáveis? Abacaxi, soja, arroz, enfim. Várias aqui. Você pode marcar todas, você pode pegar soma, você pode pegar só uma, você pode pesquisar soja, soja em grão, né? Você pode também escolher o ano que você quer, ou os anos que você quer, começando lá em 74, tá? E aí também pode escolher a abrangência, a nível de Brasil, a nível de grande região. O que ele está chamando de grande região? Norte, Nordeste e tal. Em nível de unidade da federação, estados. Qual estado? Todos os estados. A nível de mesorregião geográfica. A nível de micro região, a nível de município. Enfim, você pode fazer muita coisa aqui, tá bom? E aí você pode só visualizar ou fazer o download. Se for o download, ele vai te perguntar em que formato você quer. Para Excel é esse aqui mesmo. Aqui você pode nominar a sua tabela, senão ele dá um nome padrão. Eu geralmente não marco, ranquear valores. Se for muito grande, você coloca para comprimir para zip, tá? E aí você vem e clica em download, que vai aparecer bem aqui na lateral uma tabelinha. É só você abrir e dar prosseguimento, mas não é o nosso objeto agora, tá? Veja, uma vez que eu já sei que o Cidra me dá essa informação, eu posso entrar direto no site do Cidra. Cidra e BGE. Olha aqui. E aí eu vou ser retornado, encaminhado, para essa linda página aqui. Você vai perceber que toda ou praticamente toda a pesquisa do BGE está aqui. A pesquisa do setor agrícola é chamada de PAN, Produção Agrícola Municipal. Essa aqui é a de extração vegetal e silvicultura. Plantio de árvore. Que é a silvicultura. Agora, pesquisa da pecuária, né? Eu vou ter mais aqui, ó. Contas de extensão de ecossistema. Pesquisa no autosserviços. Enfim, todas as pesquisas vão estar aqui. Você pode pegar o IPCA por aqui, INPC, IPCA 15. Valores sobre leite, sobre abate de carne bovina ou não, né? Couro. Enfim, várias informações. Eu geralmente uso aqui, ó. Pesquisa. Economia. Como eu quero geralmente agropecuária. E aqui eu tenho, ó. PAN, que é a Agrícola. PPM, que é a Pecuária. Vou clicar aqui e vou ser retornado para uma outra página explicando o que é essa pesquisa. A abrangência, a forma que é feita. Eu tenho alguns documentos. Referências. E as tabelas. Cada tabela dessas me forma um tipo de informação diferente. Então aqui eu tenho informações somente sobre batata inglesa, sobre amendoim, feijão, etc. E aqui no fim, geralmente eu tenho informações sobre todas as culturas temporárias e permanentes. E é essa tabela que eu encontrei naquela hora pelo nosso querido Google, tá? Olha, cheguei aqui nela de novo. Já está até marcada as marcações que eu fiz anteriormente, tá? Mas, professor, e se eu quiser, por exemplo, dados sobre etanol? Então, etanol, ou qualquer outra informação que possivelmente não tenhamos aqui no BGE, você pode arriscar, colocar assim, sei lá, produção de etanol. Não deu certo, né? Tudo produzido, etanol combustível, etanol ANP. Vamos ver se é ANP. A ANP é a agência que regula a produção de etanol, né? A diferença, dados de safra, olha só. Então, veja, a ANP, como é um órgão de regulação, a informação que ela vai retornar para a gente é geralmente ligada a essa regulação. Então, aqui você tem número de autuações, né? Um erro que é encontrado na usina. Aqui você vai ter informações de mercado, quer dizer, evolução da produção. Olha só, vamos ver se aqui vai ter um dado relevante para a gente, né? Ó, etanol hidratado, volume produzido, etanol ANP, etanol hidratado, tá? 2009, 2017, somente esses anos, tá? Então, suponha que não seja interessante para a gente, tá? Se você queira mais anos. Então, você vai ter que pesquisar em outro lugar. Eu sei em outros lugares porque eu já estudei isso, né? Então, veja, eu sei disso porque eu já estudei em outros lugares, mas, por exemplo, eu poderia vir aqui, ó, e digitar única, etanol. O que vai aparecer? O site de uma instituição de classe ligada às usinas de cana-de-açúcar. Olha, a única. E aqui tem o chamado única data, dados da única. E aqui o que nós vamos ter, ó? Produção, histórico de produção em moagem, área cultivada. Vamos pegar histórico de produção em moagem por produto. Poderia ser por safra, né? Por ano ou por produto. Olha só. Eu quero de etanol hidratado. Total, total etanol. Qual safra? A partir da primeira que eles têm aqui, que é de 80, 81 até esse ano. Selecionar os estados, eu quero todos. Conseguir. Visualizar. Aqui eu já vou ter todas as informações por estado, da quantidade total de cana produzida. E aí, se eu quiser baixar para o Excel, é só clicar aqui bonitinho. Ele já vai aparecer aqui embaixo. Olha só. Dou um clique aqui, ele abre. Bonitinho. Toda a informação em Excel para você trabalhar, formatar, tudo o que você quiser. Tá bom? Então, assim, tem que ter esses macetes. Se você não sabe onde procurar de jeito nenhum, tenta pesquisar trabalhos que publicaram alguma coisa relacionada ao seu objeto, cana-de-açúcar, solo, fertilizante, enfim. E neles, pega nas tabelas onde eles encontraram aquelas informações, tá? E ali você vai começar a sua pesquisa. Uma outra forma é você começar a deduzir. Olha, eu quero trabalhar com milho em Mato Grosso. Em Mato Grosso, qual é a principal instituição que trabalha com milho? Que poderia ter essas informações? Será que existe uma associação? A associação de milho é a ProSoja. A ProSoja está ligada com o IMEA. Então, eu posso entrar no site do IMEA. Suponha que você não saiba qual é o site. Então, aqui você tem indicadores, relatórios de mercado, tudo customizados, né? Eu gosto muito dos relatórios de mercado do IMEA. Você pode olhar os indicadores depois. Porque aqui, ó, você tem um panorama geral sobre cada um desses três produtos. Então, ó, eu vou abrir o da Soja. Tem várias semanas, né? São boletins semanais. E aqui você vai ter, ó, um resumão da consideração, né? Da reflexão que o IMEA, em quanto instituição, faz para os seus produtores. E aqui você vai ter preços, né? Nos diversos mercados. Você tem aqui o preço da soja, ó, em cada... Então, vamos supor que você está trabalhando com soja e rondonópolis. Olha o preço da soja e rondonópolis aqui. Paridade do contrato, preço do aparelho e assim por diante, tá? Custo de produção, olha só. Você quer saber quanto foi gasto de fertilizante nesses anos aqui no Mato Grosso? Em corretivo, macronutriente, micronutriente, olha os valores aí. Coisa mais linda, né? Tudo bonitinho já para você utilizar. E aí, outra coisa interessante é qual é a fonte, nesse caso, IMEA. Foi o IMEA que levantou essas informações. Aqui, ó. Suponha que tem uma informação que você não sabe qual é a fonte, que é o nosso caso agora. Você pode pegar, por exemplo, aqui, né? Essa informação que você quer, ó. Qual que é a fonte? CPEA exalta. Você volta lá numa outra aba, digita CPEA exalta, você vai ver se encontra essa informação lá, tá bom? E aí, você vai pesquisando por setor até encontrar a informação que você quer. Uma forma de encurtar o caminho é conversar com quem já trabalha com essa área. Conversa com o professor, conversa com coleguinha, alguém que já trabalha com essa área, talvez ele encurte o caminho para você, ok?